Bom pessoal, estou gravando agora aqui, vai ser a primeira experiência do Mijoni também, Sessão e Master já jogaram Então é isso, vai ser a primeira vez agora jogando Liberty Falls Dá? Então vai ser minha No final dessa partida eu vou perguntar qual é a nota de vocês pra Liberty Falls Olha só, nunca joguei, tá vendo ali? Rodada, baixa, extração, nenhuma Aí, é um ponto curioso, tentei jogar a partida pública de Liberty Falls, ninguém Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Aqui passa um rio Esse mapa começa com o teu que eu esqueci o nome de novo Tem uma ponte Termit 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 Ô Mijoni Oi Mijoni mudi, vem cá, vem cá O que é isso? O vagabundo estourou a bomba aí Ó, anda aqui e vai pro pai esquerdo aqui no corredor Beleza? Baralho, aí Aí, maneiro, maneiro, maneiro Olha lá dentro, olha lá dentro Dá pra pegar não? Ah, deve ser dentro Ah, é a gente ganha, pô Deve ser easter egg se não dá pra pegar lá aqui É easter egg Ah, com certeza Não dá nem pra interagir, pô É Eu acho que é pra montar ela, viu? Certeza Aí pessoal, bichona aí Pra montar é certeza Porque se você apertar o run, você vê Armajato ali É Até foda Ah lá, ítens pessoais Só tem uma coisa Armajato, PTL, o que? Cilindro de Ether A gente perdeu contato com três dos nossos cientistas Que estavam tentando parar com a epidemia Vou usar chicrete, foda-se Vamos tentar ver a história ali, ó Só pra ficar melhor o vídeo Tô gravando essa parte aqui Obrigado Eu acho que essa parte aqui Vai ficar igual ao que tava na Codinext, tá? Porque não tem nada ativado E assim, eu não tô sentindo tanto É, parece que a cidade tá mais destruída agora, né? Do que antes, né? Parece que tá um pouquinho mais escuro Tá mais bagunçado, né? Uma coisa que eu notei nesse mapa É que ele não tem como ligar a energia Que nem esse mapa lá, aqueles lockdowns Aham Porque a energia já tá ligada, né? É, o energia... Então vocês broxadas, vocês broxadas Dá pra entrar aqui? Aqui eu não entro não Vou pagar metade aqui Alguém paga o resto pra ver o que tem aqui dentro Firisalha... Eu tô duro Aperaí O caminho tava é vermelho Ixi, isso aqui é easter egg, meu amigo Aeterilla Com certeza, Duarte Tem alguma coisa na mão desse cara aqui, ó Ah, com certeza Com certeza Explica essa porra aqui em cima, mano Aeterilla traps Ih É uma traps Aeterilla Beleza? Beleza? Aqui, mundinho Vem cá, mundinho Beleza? O que é aquilo ali? Beleza? Aí, pessoal Aqui, caramba Aí, óris Ó o robô da oris É, oris Aí, não tava pedindo oris Aí, cadê? Quem queria oris? Aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, será que isso aqui também é do Space Lens? Não, acho que não Deixa eu ver Tem um outro aqui, ó Aqui, ó P.A.1, aqui, ó Ah, calma aí Vocês broxaram, vocês broxaram, vocês broxaram Oris, Oris Cold War Referência Como eu falei, o Master São dois mil headshots que a gente pode desbloquear? Dois mil, olha aí Dois mil Pode desbloquear o que é? Dois mil Mais nove camuflagem em base do zombie Aí depois são Apesar que dois mil HS aqui não é tanta coisa É ridículo É, pô A gente fez uma partida e peguei 420 Jura? Aliás, eu... É? Porra Tá pensando em multiplay, voutor? Não, multiplay são 100 Tem mais de tudo 100 Mas são 100 em tudo, dá até na sniper Viando Ela fica falando aqui, ó 1500 pra ativar ela E ela é a heroína da cidade, né? Ele não aparece o... Quantos HS tu deu na partida no tab, né? Aparece, você dá o tab e vai até a última aba Out especial já? O critical kills Ah, o crítica seria... É, headshot Aí, pessoal O resto de... É o cofre Inserir senha Tem que botar a senha, pô Não sei a senha Cara, isso aí eu tinha visto, ó Isso aqui muda na partida Mas tem uma senha aqui, ó Ó Em cima da mesa, aí, ó 5, 9 Tá faltando os outros dois Pera aí, não consigo ver, pô E os mamães Tá, tá falando que é... 5, 9 Sidney... Pera aí, Sidney Comic Book Store É o terceiro E... Bolling Alley é o quarto Então a Comic Book tem um número E o Bolling Alley tem outro Caralho Vamos lá na Comic Book Quem tá do meu lado aqui Vamos lá, meu Deus Comic Book é onde a gente tava, né É, tem um número lá Será que é um papel na mão do cara? Não, acho que é um papel mesmo Porque esse dá pra abrir Eu vi o cara abrindo no... O bagulho lá Eita Aqui, ó É um papel É um papel mesmo Deve estar por aqui Cara, tem a revista da Horis Revista Oi Não, nem aqui Então É algum papelzinho Igual aquele, cara Vamos no do boliche Que do boliche eu acho que eu sei onde tá É Puta porra Ah, vem cá Fica vocês dois aí Eu, Mudinho Vamos lá procurar o do boliche Mano, é um papel Que literalmente vai ter um 4 dígitos E vai ser a tecido Era um papel amarelo É, um papel amarelo Bora Bora lá É, esse mapa aqui Esse mapa aqui Eu não tô achando bonitão não É, esse mapa tá parecendo mapa de multiplayer mesmo É Não, sabe o que que esse mapa lembra? Ah A coloração dele Zombies in Spaceland Não, era mais colorido Zombies in Spaceland É Acho que é pra lá, né O boliche, né Ali Cara, eu quebrei o caixa aqui Eu não sei Tô perdido É aqui Acho que é aqui Não, aí é o cofre, né Não Não, aqui é o boliche Não, mas ele tá mais Ele tá menos colorido mesmo É, tá acinzentado Tá bem MW Esse Compra aí Paguei metade Ah, eu acho que é aqui, ó O papel Tá por aqui mesmo Ali, ó Tem alguma coisa ali, ó Aí, aqui não dá pra subir Essa questão do pagar metade Eles já tinham colocado em algum outros ombros Ou é que é o primeiro? Ah, é É, o dos ombros em Spaceland Tinha Estaminado tá aqui Virou um round? Ah, tá aqui, ó Aqui, ó Tá, peraí Tá embaixo do bagulho de De champanhe ali Calma aí, deixa eu ver Cadê a trap tem a ver? Cadê a pãe? Eu não sei Caramba, eu vou maçar a trap aqui Não consigo, não consigo ver Aqui tem muito zumbi É Quase eu chorei Pô, quando eu miro ali A arma cola na mesa Tem que atirar Tem que atirar no balde Que balde? Eu atirei já Acho que é Ah, tá, entendi 5941 É, esses dois lugares Tem possibilidade de vir Qualquer um dos dois A numeração do armory Então é 5941 Caramba, como é que tu viu? É, eu quebrei o bagulho Ah, achei um papel aqui, véi 21 Ah, agora eu tô vendo Nossa, escondidão, verdade 21 Mas ele tá na metade Ele tá na metade É, tá no meio 21 No meio? Então é 59, 21, 41 59, 41, 21 Tá Como é que chega aí? Por aqui Mildinho, fica aqui Protege o meu jane Não, acho que não precisa Acho que ele não me ataca Vocês não vão morrer aí Pra provar que é fácil Não é isso não, beleza É Ele falou Ele falou que não é isso não Ué, eu tenho que botar a senha também? Bota aí, 50 Tá É, 21 Então, mas tá no meio, né? Tá no meio Ah, então beleza Vou tentar de novo Não, não é isso Não é isso que eu falei Tá, eu vou tentar Ele tá no meio Ele tá no meio Esse primeiro tá no começo Ele tá no meio Tem que fazer o alímpio aqui Que tem muito bicho Pera aí Eu não preciso Acho que ele não me ataca não Abri, abri o copo Não, você não tinha aberto ainda? Não Eu acho que é melhor a gente segurar o jumbi Senão a gente vai morrer lá dentro É Não, lá dentro eu acho que não tem zumbi não Não, lá dentro é igual o armory do Terminus Deixa um, deixa um, deixa um Agora então Ah, só isso Depósito de box Chave, chave, chave Ah, tu precisa de chave Vocês broxaram, vocês broxaram Eu não preciso de chave Maravilha, tô com 10 mil Não comprei punk ainda Bora vazar Esse é seu parça Acabou de jogar multiplay mudente O cara não para, né? É Ué, são umas aranhas da cabeça do zumbi Tipo, é assim mesmo A gente já tinha visto isso antes Qual a plaga é Para quem está acompanhando tudo Está sabendo O cara está vindo queimando Tá, o que tem no foco lá? É o armory É o Harmony do Liberte Força. Bora na igreja. Já abriu o P.K. Faizinho. Cadê a caixa? Ah, tá ali. Ei, tocou, tá? Fica aqui em cima, fica aqui em cima. Fênix up. Ganhou o park novo. Ganhou o fênix up. Nem sabia que tinha fênix up aqui. E em round 9, tô com a primeira arma? Pra mim, não ganhei nada, não tá aparecendo nada pra mim. Aí, pessoal, a Barrage aí que o pessoal falar que é Barrage aí. Pô, mas isso aqui não tinha não, tá? O quê? Esse negócio na direita aqui não tinha aqui não. Tinha, pô. Não, isso aqui não tinha. Esse equipamento aí não tinha. Tinha, pô. Isso aqui eu tinha. A gente vê esse paradeiro estranho. Na foto a gente vê essa paradeiro. Não dá pra mexer, pô. É, quem tá falando aí? Sou eu. É. Que menino, vem cá. Hum... Só aqui. Todo mundo fica vermelho do nada. Aqui, ó. Vou achar uma parada aqui, ó. Caralho. Fala. Paralho, volta. Máximo de blindagem. Aí, isso aqui que não tinha essa parada aqui, ó. Ruth Dempsey. Hã? Ruth Dempsey morreu aí, ó. Mataram a Ruth Dempsey. Tá aparecendo pra mim? Pra mim também não tem não. Pra mim não tem não. Não tem nada. Ah, não. Esse é seu PS5? É, e o seu também. Mas aqui é bug. Pra mim não tem nada. Esse é seu console. Não, esse raio aqui não tinha não. Esse aqui é novo. Eu pensei até que fosse... Aquela... Aquele especial. Ah, por favor, ó. Vem desmarca aquela merda. Aquele Jack. Caralho, é. Puta merda. Positivo e operante. Caramba. Violência não é a resposta. É a Samanta? Sim, eu tô enganando. Proteja a área. É aqui, é aqui. Pô, sem arma boa você... Pode tirar. Só atirar. Tá usando VPN? Não. Pessoal, caramba. Pessoal, alguém explica quando chegar alguém que não sabe como faz pra jogar? Explica. Pra não ficar repetitivo. Tem um monte de vídeo aí na internet, pô, já. É, também. Acho que o Stoller fez vídeo. Se não me engano. Essa foi a parte fácil. Galera, pode passar uma... Boa, beleza. Uhuuu. Eu acho que é a maneira mais fácil, né? É. Pode ser viajar pra Nova Zelândia. É. Paguei velho já, pô. Peguei uma promoção. Paguei mil reais na passagem. Mas não faz que nem o parceiro lá que mudou pra Nova Zelândia e comprou o jogo. É. Comprou o jogo lá. É esse parceiro aí. O parceiro ia se apertar um pouco e não vai morrindo. Se apertar, ele solta. Ah, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Isso aqui é a Samanta? Isso aqui? Vem pra cá, Master, porra. Isso aqui é a Samanta? É, pô. Baralha, Samanta. Fia pra baralha. Ah, não gostei dessa Samanta, não. Não é que nem a do Bel. Não, não gostei também, não. Aí... Aí tem uma... Aí já vê que tem alguma coisa errada. Essa Samanta não tem nem como ela soltar, pô. Daqui a pouco os caras falam isso também, pô. Não gostei dessa Samanta. Filho, parece que é do Bel. Caralho. 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 Meu bagulho também, galera. Alguém pegou. Cadê? Vocês são um pica. Alguém catou, mano? Alguém catou. Ei, eu. Alguém catou? Ei, ei. Você liga aqui, menino. Dá pra extrair, se quiser, mesmo? Boa. Vou na caixa. Vê que vem. Você estoura o carro, você dá um puli. Dá pra estourar o carro? Dá. Ganhou o chiclete, vamos ver. Caralho. Por que eu não tô ganhando chiclete, cara? Eu também não. Eu acho que você tá ganhando, só não tá mostrando. Por que que não ta mostrando cara? E eu to com um HUD normal. Ai é foda. É bi. Não ta mostrando. É eu vou, eu não vou. Esse é seu bugzombis? Eu não vou jogar nesse modo clássico por enquanto não. Ah então é o HUD? Você ta jogando no HUD normal? Não, eu to jogando no HUD clássico. É? Eu to jogando no normal aqui apareceu. Eu to jogando no clássico, ta parecendo que nem card, ta parecendo que eu to upando o ar. Sério? É, a unica coisa que eu me enchi no HUD foi pra tirar o dano que aparece quando você dá no zumbi. Sabe o daninho pequenininho? Aham. E eu acho que ele é ridículo. A vida eu só deixei por trás de bosta. Pra saber se ta matando ou não. Nossa, se apertar um pouco eu solto. Alguém sabe só o dedo de chance? Não. Não. Deathshot eu acho que não. É só no... É só no... Só no... Só no... Ele tá aí. Tem todos os... Espectos aqui. Ah é, essas nuvens... Não tinha, mas tem parada errada nela. Tem uma aqui também na caixa. Aqui ó. Essa nuvem é onde spawnam nada dessa mancha. Eu acho. Não. Tem uma no cemitério? Não, mas é na porra. Seria muito legal. Nem sei se ele tinha atacado com essa indireto. Pô. Mudou a região. Uma coisa, uma coisa que você não percebeu mudinho. Aí pega aí o bagulho do mangler. Vem cá. Aperta aqui ó. Isso é só. Por que que eu não pego? Só que é só... É só no vun defesa. Eu vun defesa... Pega aí. Ah, eu já tinha então. Puta. Você já tinha pô. Se apertar um pouco mudinho. É, se eu apertar eu solto. Ei, eu uso aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Maralho, vou tomar susto. Não vou. Não, que não. Mas eu não sei o que que é isso aí. Ah, agora ela tá escolhecendo lá pra todo. Como é que eu saio daqui? É. A nuvem tá atacando terror. Ah, mas eu já... No meio. Não, não. Não, não. Se tiver alguma coisa aí, Vem cá. Opa! Aqui ó! Ah, não. Pensei que ia vir à bichona. Ah, vou usar a mão do mangler então. Não, não gostei muito da mão dele não. Abre o中共 lá. O poder, especialmente a sua cara, O mapa é mais tranquilo, é que realmente o outro mapa é muito melhor, velho. Esse mapa aqui é pra camuflagem. O mapa grande da camuflagem. É, vai ser nesse mapa o grámito. É, não é hoje que eu vou quebrar essa caixa. É o quanto mais uma que vinha aqui. Eu tô torrando... Mr. Peeps. Sobre um segundo andar no motel Mudete. Sobre um segundo andar. Ele deve estar falando da mesa de montagem da jet gun. Pega aí, pega aí. Usa aqui quando acabar o round. Quando voltar ao normal. Isso aí é pro easter egg, certeza. Espera ficar de normal o tempo. Dá pra usar? Não tá aparecendo pra usar. Só apertar F. É, pra mim não aparece a interação. Ah, agora apareceu. Real. Caralho, muita coisa aqui. Tem nada, sei lá o que que é. Opções da bolsa. Pegou chiclete? Peguei. Opções da bolsa, você atira sem carregar a água. É. Acho que é isso, se não me engano. Falta liberar uma porta aqui. Essa coisa acabou com a dor da minha artrite. Que beleza. Caramba, fiquei rapidão. O que é isso aqui? Teste da Samanta. Tem uma aqui no spawn. Ué? Pravei. Calma aí. Sim, eu não pagaria mais com o que tem em Game Pass. Mato zumbis com tiro livre. É sem mirar. Só atirar. Diz nipis. gli boy. Moodinho, como você fez para jogar? Tem que mudar a região do jogo pra Nova Zelândia. Ou você viaja pra Nova Zelândia. É, ou vai morar lá. A gente não está no Brasil não, entendeu? Estamos na Nova Zelândia. A gente saiu da BGS e foi pra Nova Zelândia, entendeu? É isso aí? A gente pegou o ônibus errado. Pegamos o busão errado. E sim, foi de busão. Dá transit ainda. Ô section, quando... Quando a gente descobrir como é que fizer o peixe lá, vamos gravar. Fazer o peixe lá ainda. É, esse peixe... Aumentando a recompensa do TF. Mas a sua placa captura quando você ganha o troféu, né? Section. Não, section. Você falou que sua placa é quanto? 40 é quanto, entendeu? Já deve ter aumentado, eu paguei 120. Ué, e a minha foi imune. É, você pagou a marca. É. Oi? Você pagou a marca, você pagou o ônibus. Pô, isso aqui... A recompensa não é individual não, cara? É o baú, é? Se eu não me engano. Pô, os caras estão aumentando a pica em tudo. É, porque quando você deixa cair no chão... É, você não pode... Você tem que pegar, não soltar. Aqui, ó. Se quiser, ó. Se quiser, tem aqui, ó. O... As placas... As... É, o gato é muito boa. Só que você paga a marca, mano. Tá pagando a marca é o gato. Peraí, só vou tirar a conclusão quando eu estiver jogando. É isso aí. É isso aí, pô. É isso aí, cara. A maioria dos streamers que eu conheço grande... Usa... Easy Cap, pra você ter ideia. As Easy Cap 9. É 4K60. 4K120, na verdade. Ué, que isso. E é muito mais barato, porque é o gato. É. E é interna, a placa. Ah, tá interna, é? A minha é o gato interna. A minha é a externa. A externa é bom que você tem liberdade. Tipo, você vai sair... É. Vai gravar em outro lugar. Ah, mas é só você for um youtuber gigante. É. Que vai pra Codinect e vai... E mesmo se for pra Codinect, lá eles têm um bagulho de gravar. Cadê a casa do Rick Toff? Ele não tem aqui, não adicionaram o mapa ainda. Vai pra Codinect. Vai pra Codinect. Vai pra Codinect. Vai pra Codinect. Já se mudou pra Codinect. O nome dele é do Edson agora. Puta, Mijão. Já sei como é que liga essa porra aqui. O que? O que? Como que liga essa parada aqui? Quando liberar eu estereia. Mas a Easy Cap might pick a Codinect. R$ 600,00. R$ 600,00. R$ 400,00. R$ 400,00, R$ 120,00. R$ 400,00. R$ 400,00, R$ 120,00. R$ 400,00. Eu também comprei uma Easy Cap. Só não comprei porque... Porque eu arrumei uma... Cara, é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Você gostou muito de uma camiseta. Por exemplo, gostou muito da camiseta. O Master gostou muito da camiseta. Mas na outra loja vende a mesma camiseta. Só que com o símbolo da Nike. Ele vai pagar R$ 200,00 mais caro na camiseta. Tá ligado? A Easy Cap, obviamente, ela não tem a qualidade de estrutura na peça, eu falo. Igual o maior gato. O gato, a estrutura dela de qualidade é muito melhor. Só que ambas cumprem a mesma função. Minha na cabeça, Mudinho. Isso aí não ganha pontos de tiro, não. Ah, não. A gente tava fazendo um... A gente tava fazendo um desafio da Samanta ali, entendeu? Oh, vamos fazer outro desafio da Samanta aí, pegar um dinheiro. Tinha que ser tiro livre. É, tem... Por favor, quem é o verde? Desmarca a merda do Junk. É o Budinho. Caralho, Budinho. Como é que desmarca? Caralho, meu irmão. É só você apertar em cima e desmarcar. Apertei. Se apertar um pouquinho, você solta. Pra mim, tá marcado ainda. Tem que... Aí, aí. Era outra pessoa. É, mandão aí. Quem era o verde, beleza? Alguém é de algum dia. É. Não, mas eu desmarquei e ainda continuou. Aí alguém apertou e fez um barulhinho. Cara, o mapa é muito pequeno mesmo, né? É, mapa de noob, beleza? Mapa bom. É, mapa... Ó, spawnou a H-Mination lá, o... O Abomination. Ele tá no teoreado, o Abomination. Ele tá no teoreado, né? Ele tá no teoreado, né? O Abomination. Cadê ele, inclusive? É pra brindagem. Moodinho. Tem uma easy cap muito boa pelo preço. A Eniel. Eu, assim, se eu fosse comprar uma nova também, eu ia dizer cap Chave Mas ela é interna, então ela tá funcionando no PC Não, tem interna e tem externa Não, mas interna não funciona mal A interna é só no PC, pô Tem que ter PCzinho Mas externa também, pô Ah não, a interna, Master Você coloca nela e vai ter a saída da cadeia Pra você ligar o console no PC Rapaz, agora você ligue Você tiro e não ganha pontos Se morrer em round alto, precisa pontuar, faz como? Então, se você tiver em round alto, você tem que ter arma boa pra matar, entendeu? Se você não matar, você não ganha pontos Faz rodinha aí, faz rodinha aí Desde o BO4 é assim, cadê? Lá em Chico Chico Bahia não era assim não É óbvio, descobriu muito forte aqui Chame aí no meu programa É, eu acho que assim Baconizado Baconizado O que você está achando da gameplay até agora? Não abre essa porta Não abre essa porta Valeu, baconizado Muito obrigado pela moral, meu parceiro Cara, então Terminus, a gente curtiu Esse mapa aqui realmente tá... Expectativa um pouco baixa, né? Não, expectativa não A expectativa já tava lá embaixo, cara Minha expectativa Helicóptero pronto pra extração Eu já tô achando melhor Minha expectativa era um pai É Aí, ó A Samanta falando também Ela tá chamando o Ed pra mudar, cara Cara, é muito estranho, né? O grande é o Machado Mesmo com seus problemas óbvios E contra todas as expectativas Você conseguiu Por isso, deixa ela pegar a recompensa Mudinho, teu gostoso O que você está achando da gameplay até agora? Ô, mas esse não é o canto pica não, tá? O canto pica é lá no telhado Eu já vi onde é que é Se você for ganhar o Jalte Eles te dão 20k de pontos Um grano no meu chat Falou exatamente tudo O jogo ficou bom Porque ninguém esperava nada desse jogo Help Desse jogo O jogo em si Ah, eu esperava um pouquinho de terra Eu esperava Eu não esperava nada do jogo Porque se você tiver com a expectativa baixa Você vai se prender Usei meu especial aqui Preciso de blindagem Tô na merda É, arma boa, porra Só vem merda Não é pessoa que sorriu Que nem luz Ô, mas Ô, galera Cheguei Vamos experimentar esse spot aqui Deixa eu dar uma olhada Spot não Spot de campeonato É lá em cima, cara Já vi É aqui, ó É, só tô ouvindo Mudinho, socorro Ah, eu também Eu também Eu também Eu também Vou te salvar Vou te salvar, parça Os inimigos vão vir tudo pra mim Alguém ativou alguma coisa Eles tão pegando fogo É Caramba, eu joguei Peraí Bem iconizado Você descarta o MW3 Você descarta o MW3 como estilo Zombies? Se é que dá pra chamar aqui de Zombies Cara, descarto não Porque eu achei que faltou só uns detalhes, cara E eu perdi minha arma com P.K. Punch Obrigado Perdão não, tá aqui Tá, tá aí Já vou, já vou Olha Aê Cara, o M... Recebe agora! Recebe agora! Recebe o que tenho eu! Tá vindo duas vezes A doação Você descarta o MW3 como estilo Zombies? Se é que dá pra chamar É o número 1 Dá volta pra porta Dá volta Dá volta Então, o MW Zombies Pra mim, cara Ele teria que ser tipo Um metaverso, sabe? Aquilo ali funcionando o tempo todo Como é que chega aí? É por aqui? Dá volta Aí, mate Aqui, ó Minha mão Ele teria que ser Se fosse um metaverso, entendeu? Você chegar lá Imagina só Aquele mundo lá funcionando Você chegar Os teus amigos estão lá Já tem zumbi pra você matar Sabe? Ia ser muito maneiro Mas, pô Você entra Fica uns minutos Fica forte Vaza Aí eu não gostei, entendeu? Mas, assim Tenha os seus pontos fortes também, cara É bom pra opar o passo Também Eu tô achando que isso aqui Tá opando o passo Vou abrir pra lá Dá pra ver lá Vou abrir lá depois Eu arranho Se tiver o pano passo Vai seguir Meu Deus O meu passo Não sai mais daquilo lá, não É Muita jogando com o borrão De movimento Pelo amor Foi mal, cara Mas eu acho que pro vídeo Fica bonito Vocês não gostam, não? Não Como é que tá os comentários aí Eu... Segue Como é que tá os comentários aí Eu... Perguntaram se eu jogo mamando um vídeo Eu jogo chorando mamando Ih Isso aqui é easter egg, hein Isso aqui é easter egg, hein Aqui Não dá nem pra marcar o bagulho Aí, Sexton, chega aí, chega aí Vamos ver se aqui é forte Fica todo mundo no canto aqui É, tem uma máquina aqui Eu acho que aqui é forte Não, é É, olha quem spawnou ali, beleza? É, aí funciona Não, vamos ver, vamos ver É Vamos ver Calma, calma Soca na boca Não sai daqui Não sai, não sai Preciso upar minha arma Paralho, confusão, zondes Pô, acho que o bicho não perdeu nenhuma cabeça ainda É muito bicho Não Paralho Estou sem especial Agora você tem especial Morreu É Não, mas a gente tá fraco também, né Com o Underwap Obrigado por me responder Valeu, Baconizado Cara, muito obrigado pelo teu suporte aí também Fique Obrigado por me responder Me recebe agora Cara, eu tenho que tirar isso Me recebe agora Recebe o que tem Eu vou até lá Eu vou fazer Obrigado por me responder Tem que descobrir porque ele tá duplicando Cadê o arsenal daqui É, dentro do cofre Eu vou lá, inclusive Calma aí Não, o arsenal É, o arsenal pra upar arma É dentro do cofre também? Ah, não, não O arsenal não Usar chave Tá todo mundo com a mão do Bangler aí? Não Aí, ó, ferramenta roxa aí Obrigado Eu acho que tem que ir lá no bagulho e pegar Não, memo, olha aí Pistolista A Samanta deu pra mim Ah, tá assim, tá assim, tá assim Ah, eu tô com uma parada aí Mata com isso aí Mata com isso, mata com isso Mas só tem três danos, né Então, junta zumbi, junta zumbi Juntada Tô 60 zumbi, não é ruim Calma, ficando de cada vez Vamos de cada vez Ó, eu usei Me jornizou Tá matando o bicho aqui Eu tô segurando, meu Junta aí, junta aí Tá acabando o tempo 15 segundos Vou usar Com vocês, pode usar Pode usar, pode usar Vai, vai, mata, mata Vai Mais um, mais um, mais um Acabou, acabou, acabou Acabou Acabou, não vai dar Eu rebundi aqui Um, um, um Um, um Um, um, um Game Max Obrigado, parça Sucesso, Mudete Valeu, Game Max É Game Max É Game Max É Game Max Paralho É o Paulinho Niel Boa tarde, Mudete O Tetec já comentou com você Sobre o que ele tá achando No VO6 Eu joguei e curti Claro que eu não fui Com a expectativa alta Boa tarde, Mudinho O Tetec já comentou com você Sobre o que ele tá achando No Blacklock 6 Eu joguei e curti Claro, não fui Com a expectativa alta Sobre o papo da Scap Eu recomendo Aí eu te ofereci Eu dou um jogo pro Kennedy Ele não quis Então, ainda não conversei com ele Eu comecei a jogar aqui Aí eu não parei pra falar Com ninguém Ele falou que não dá pra pausar Não sei o que Dá pra pausar sim Não dá pra pausar Não, ele falou que o pause Tem 15 minutos Aí você é obrigado a salvar Ué, e aí? Vou morrer por causa disso? Não É, mas ele não quer Eu entendo Pessoal, o jogo tem Realmente Tem um problema aqui Agora não dá pra mostrar Que é só no solo Paralho Vou rodar Cadê a blindagem pica? Tá no cemitério Mas é 14 mil, né? É Ah, tô com 16 Então, pessoal É o seguinte Se você tiver no solo Você pausar Fica lá um tempo Porque o jogo só pode pausar É 15 minutos? 15 minutos 15 minutos Só que assim Se você for Se você não for jogar Você pode salvar E sair da partida Entendeu? Então, assim Na teoria Na prática também não muda Eu entendo o que ele tá falando Você tem que pausar o jogo O jogo fica pausado Pra sempre Só que assim Na prática não muda muita coisa Entendeu? E eu não vou deixar De jogar por conta disso É, eu também acho um erro É ridículo Como é que o jogo não pausa? Não faz sentido Por que que tem um tempo Pra pausar, né? Eu acho que eles queriam Um bug que nem eles Sabem resolver, né? Tipo assim Tem aquele salvamento automático Deve dar um conflito lá, né? Aí, Márcio Eles estão precisando De um programador, hein? É Na verdade, eu acho Que é porque Essa engine do COD Não dá pra jogar offline Muda, faz outro É a culpa do COD de HQ Ah, vai mudar sim Não vai mudar Não tem como mudar não Mas, pô Mas se os caras implementaram O pause no solo Ué E dá pra cuidar Mano, é só É literalmente Só tirar um Não, pô Não, mas o pause Tinha no Vanguard Tá ligado? Eu acho que Igual falaram Algum bug da engine Que ele fez Só pra, tipo Ficar muito alto Aí talvez Não se esqueça É Eu falo lá, galera Mano, eu acho que o bagulho De quantidade de dano Dos zumbis Nada a ver Mano, ele deu o soco Deu o soco no mudinho E ele tava com mais da metade da vida O round tá baixo Nos rounds mais alto O dano deve ficar maior Chave roxa ali Onde? Quero Não Acho que o mundinho pegou Não, tá aí Não Qualquer lugar Menos aqui Pô, ali Eu não posso selecionar o chiclete Eu tô com três Pode Como? Tô com medo de Hã? Em cima de todos os chicletes Tem um botão pra apertar Pra mim é Y Destino marcado Se eu Pra mim é seu tapa Pra botar pro lado Aí eu não sei se eu vou Bota pro lado E aí acho que tu abre o menu Bota pro lado Puta merda O Gugugue tá aqui Cadê? 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 Ah, quando você usa aqui o streaks Você fica invulnerável Ah tá, por isso que eu tava com a bunda pro alto aí Ah tá, por isso que eu tava com a bunda pro alto aí Ah, tá bom Tava querendo Que tu queira tava mole É isso Apertar um pouquinho e sol Paralho Boa tarde Você viu ali? É Ah E aí, quem vai fazer companhia para o cadeirante aqui? Caramba, ninguém pega o Underwaple nessa merda. E aí, quem joga também na cabeça? Sai! Opa! Um down ali. Para quem não sabe, o Mudin foi para Nova Zelândia com Sparce, assim, cara. A gente saiu da BGS, a gente foi direto para Nova Zelândia, entendeu? No busão da Transit ainda. Você está aqui, você está aqui. Oh, fica alguém comigo aqui, beleza? Espera aí que eu estou matando um boss aqui. Está onde? No bug? O cara aqui está muito bom, velho. Está muito bom. Obrigado. Caramba, eu joguei uma bomba aí e matou geral. O zumbi correndo sem perna, porra. Ô, cadeira! Ah, não. Ai, pai, aí é foda. Pô, em relação a Terminus, esse mapa aqui está... Está quase sem nada mesmo, né? Tem que liberar o easter egg logo. Não, mas assim, não tem nada para a gente fazer. É, aqui é... Aqui é mapa para o panhão, pô. Enquanto não tem easter egg. Mas, era para eu fizer o easter egg... Não está tendo nada para a gente fazer. É, nem os troféu estão disponíveis. Porque, pelo que eu vi aqui, o troféu também não está dando para fazer, não. Porra, não está dando para fazer nada. É. Esse aqui é só a sobrevivência mesmo. É, quem gosta de tal, aí, eu falo mal. É. Cadê os amantes da tal? É, cadê os parça? Aí, Mojim. É, acho que eu achei alguma coisa de easter egg também de novo, ômigone. Os zumbis do MW3, é esse? Não. Aquela homelander mulher que estava lá? Homelander? Tira ali na loja. Estere... Aí, Terila. Tá, tá, tá. Eu achei outra estatuetinha dela pequenininha aqui no mapa, escondida. Não consegue pegar. Não consigo pegar. Nem atirar. Nem atirar. Bom. Ó, o chiclete. Deixa eu ver. Ó, se eu botar para a esquerda... Ganhou chiclete. Chique, chique, Bahia. Mexe na arma. Se eu botar para o lado... A beira da morte, ó. Ganhou um pica. Ah, tá. Se eu botar para o lado, aí aparecem as opções, ó. Vou jogar menos aqui. Ah, não. Eu pensei que se eu apertasse a setinha, já ia ativar automaticamente. Mas, não. Eu vou ali, seleciono. Não, tiver. É, isso é um dead shot aqui. Não. Dá uma... É, eu vou ali. É, eu vou lá atrás. Olha o número. É, daqui a pouco. Daqui a pouco você apertar o lugar, menos é B. Tá. E recebe agora. Recebe agora. Recebe o que tem. O que tem é o boteu. Valeu. 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 Para algumas está bom, entendeu? Para mim está ok. Não sei se vai te ajudar. Para mim está ok. E vai melhorar, entendeu? Esse aqui o jogo não está 100% liberado, entendeu? Então, para quem gostou, vai estar melhor ainda. Tem coisa que não está liberada ainda. O jogo está amassando o controle dele. É. Esse aqui está muito tranquilo. Opa! Isso aí é não para lá. É, vai estar bem difícil, sabe? Ah, tem que ficar aqui então. Tentamos a minha pegadinha. Oh, leite é leite. Ih, o troféu é aqui, Sérgio. É, literalmente fazer um strike, mas é ok. Mudei. Eu vou... Não, não falo onde eu vou lá. Será que fazer strike é usar o bagulho? Não, será que não é o strike, não é usar o bagulho do mangler e derrubar 10 mil? Acho que não tem troféu ainda, não dá para saber o que é. Leita nesse mangler aí, misione. Leita aí, misione. Ah, tem outro? Leita, eu vou leitar. Liga a música do mapa. Se eu soubesse. E esse a gente não sabe. E é grande chance de você lembrar, né? Porque é mapa com pistola. É, a gente nem... E aí, bicho, olha aqui, ó. Vem cá. Isso aqui é easter egg, hein? Isso aqui é easter egg. Tem que fazer o quê? Mate um bicho com pistola. Ah, deve ser... Bicho aí, boliche. Não, não é easter egg, não. Isso aqui é a peça da jet gun. É, só matar aqui normal? Aqui, mudinho. A peça da jet gun aqui, ó. Aqui é a peça da jet gun, beleza? Aqui, ó. Cadê? Aí dentro, pô. Potenciômetro. Ah, tá. Deixa eu ver depois. Obrigada por esforçar o mínimo. Leita, 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 leita. Leita, meu caro, perante. É, é mesmo, pessoal. Isso aqui parece muito que é a peça da jet gun. Tá aqui dentro. Essa é a peça que você... Essa é a mesma. Tá, tá pra onde? Ó, agora é leite. Façam pedacinhos deles. Líder. Tô louco, tem um ajuste line, vai te dar um ataque. Ah! Fé. Eu comprei, beleza? Cara, mano, esse buraco aqui não tinha passado, não. Foi o que ela disse. Keb, já postou uma das músicas. É da Helena ou da Maluca? É uma que... Eu falei que era Maluca. É uma outra mulher que tá. Nossa, eu disse ali. Não é a Maluca, não, aquela lá. Não, é a outra tentou. A voz tá diferente, né? É, valeu. Não, não, não. Ela foi lá e... Ela foi lá e não... Ela foi lá e não... Ela foi lá e não... Sério? É, pô. Ela foi lá e não ganhou. Ela tá aqui uma... Eu não ganho. Hora de meter só a Lúcia, um piso. Tu mudi? Oi. Amado, eu leite e mudi também. Ah, não. Cadê a máquina, cara, de fazer upgrade nós lá? Cadê? Tá do lado da igreja. Do lado da igreja? Ó, tô na igreja. Marcando o punk aqui. Aqui, ó. Eu já tô. Marca não, que eu não vou esquecer essa porra aí. É. Cinco mil ficar dourado. Cadê a gente? Vem aqui. Bota comigo. Volta aí, volta aí, volta aí. Olha só. Spots aqui, o pessoal tá avisando que tá ficando mais de 50 dólares. Qual? Volta aí. Esse aqui, ó. Vem cá. Cadê a 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 gente? Ó, porra, não. Caramba. Eu vi isso aí, mas... Eu vi isso aí. O Vigênio puxou a... A tirolesa, ele foi atrás e cai. É, é, é. É onde? Tô no spot, Zé. Tô no spot. Cadê? Eu não tô vendo, não. Tô vendo só o cadeirante. Tem que fazer o quê? Pular de PHD, é isso? Ah, não. Ataca no PHD. Vem aí, eu. Mudinho, já pegaram o gold nas armas? Não. Peguei a nebo. Jogava muito. Bora, esse desafio é fácil. Esse palmo tá muito fácil. Desafio dos pássaros? É o quê? Desafio aí, pô. Mata de barrigada. É facinho fazer assim. É, só que ele tá num lugar específico. Não. Ah, é aqui, Vitor? Vai ter que abrir, velho. Não, não precisa abrir não. Eu faço então. Traz ombi pra cá. É aí? É lá embaixo. Traz ombi pra cá. Traz ombi pra cá. Dá a volta. Dá a volta. A cantora é Megan Rice. Boa, cadê meus parça? Desafio. Tô chegando. Na verdade é aqui dentro, né? É aqui, pô. É só subir esse cara e ficar pulando. Tô ganhando desvio. Esse é o seu desafio dos pássaros? É. É aqui, é aqui. Deixa eles entrar, deixa eles entrar, deixa eles entrar. Deixa eles entrar, você tá matando lá fora. Vai, vai, dá, vai, dá, vai, dá, vai que dá. Vai. Vai que dá. Falta cinco, vai. Vai, vai, vai. Continua pulando, pula. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Foi. Caramba. Paralho, tá gostosinho? Tá, cara. Tá maneirinho. Como é que é especificamente o que você falou? Só que o cara tava com a jet gun, né? Mas dá pra fazer sem. É, literalmente no outro zipline. Continua seguindo. Vou pegar a recompensa. Deixa eu pegar aqui só o... Vou pegar a tua arma no máximo. Ah, a minha também. Só vou pegar o peca punch máximo aqui e acabou. No próximo round eu compro... Eu preciso fazer o papo três, mas não tem. Cadê, 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 cadê? Não tem um ponto. É... Aonde que é a parada? Onde vocês vão, o spot? Cadê? Ah, é lá... É lá literalmente onde a gente nasce. É, agora não vai em outro. Não, é ali mesmo onde a gente nasce. As vols? Ah, eu tirei a brincadeira aqui, velho. E aí, tudo bem, meu querido? Terminus! Ouviu o barulhinho aí? Ah, não. Re-gun? Não, é jet. Re-gun. É jet não? Ah, vai dar, vai dar. Se tiver de PHD, vai dar. Bora lá, bora lá. É época do B1 e do B2. Aí era época boa. É aqui, ó. É aqui, ó. Sobe aqui. Chegando aí. Deixa eu dar um peca aqui. Não, dá pra ser... Ah, viu? Líder. Líder é muito bom, né? Dá pra subir aqui? Dá. Pauzinho. Ah, 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 ah. Ah lá, Janus Towers lá, lá. É lá que deu uma merda. Ah lá. Cadê? O Ed é um mentiroso. Aqui, ó. Onde? Ed is a liar. Ó, legal. Ah. Cadê a Janus? Ali, cara. Do outro lado, ali, pegando fogo. Três torres ali, ó. Ah, tá. Eu pensei que fosse caixa d'água isso ali, ó. Que parece com a... A Terminus também tem essa... Uma construção assim, né? Chegando aí, galera. Uau. É a pica da memória, né? É, aqui mesmo. Ele não vem pelo zipline. Aí fica dois olhando aqui. Mudinho, você é inimigo do FOV não. Tá no FOV 90. Bota um 120. Você joga no 110. É. Facilita pro caso. Você fez um... É aqui, a Interfação aí. O homem bate a coisa de... Não, onde é que é? Onde é que é? Ih, nasceu o ultralinho. Calma, é claro. Tem dois. Tem dois? Ih, rapaz. Tudo bem. Ah, eu tô com a arma no máximo. Já explodi duas cabeças. Vai. Parar, vocês querem tocar o Rebo mesmo. Aí. Pode atingir, pô. Parar, o que é isso? Pronto, um já foi. O que é isso? O que é isso? Só falta mais um. O que é isso? O que é isso? Mata. Mata, que eu vou cagar. A gente quer ser blindado. Beleza? Fala, eu acho que é uma beleza que eu tava fazendo aqui. Mas já volto. Fala, entendeu? Me já falei. MeOkay bem. É tu bem não? Vamos Basta, aé ouve sim. Benjando esses inimigos que olha. Alguém tá sem arma lendária? Não. Tô sem arma com o PAP. Ah é? É aquilo lá? Aham. Vamo lá, vamo lá ver, vamo lá ver. Tá ali, tá ali atrás. É só usar o ziplining, tá ali. Vai lá pegar o deadshot, cadeirante. Vai ser bom pra você. Ah eu quero, vai. Vai lá, é só ir aí. Onde é que você tá? Aí se quiser depois aí. Consegui, consegui. Quero testar brincadeira. Aí é uma defesa aí. Ah, tá no gráfico. Tá no PAP 3 já? Verdade. Aá né? Tá na cabeça. E aí. Pio. 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 Quero dizer que é uma dosisisisisisisisisisisisisisô. Dá pra ver. 560 headshots a partida. Pó. A extração tá por um aqui no ar. Acho que ele salta. É, vamos voltar pro spot G, que spot G eu gostei. Caralho, é nível 17. Falta speed cola pra mim. Vale, tá voltando pro spot. E falta pap 3. Dá pra pegar round 40. Tranquilo. Então, pessoal, a região aí, o PC, é pra quem tem um Game Pass, entendeu? Quem não tem, se fedeu. Quem comprou no Steam, se fedeu. Se fedeu não, né? Só esperar algumas horas aí. Ah, não, pera aí. É que trap, isso aí? Com armadilha de campo, é tem negro. Ah, tá, desce aí. Essa trap tá embaixo aí, ó. É o carrinho, o carrinho do sacola. É, tem que ficar rodando aqui e ativar a trap, né? Não, ativa a trap que ela vai... Vem cá, desce aí, pessoal. Imagina, se você passar ali, você não toma dano. Desce aí, pessoal. Desce aí, pessoal. Ah, tá. Pão, pão, pô. Leva os cara pro... Pra trap aí. Eu tomo muito pouco dano, se ficar dentro ali, viu? Mas tá dentro da trap. Fechou. Ah, a trap tá latando, hein? Não, a trap tá latando. Eu tô perto. Vai lá, me cano. A gente tá dentro da trap. Não mata, não? Não mata, não. Tá, dá dando, dá dando. Bem pouquinho, dá dando. Não, mas tá saindo, pô. Ah, mas não precisa ficar. Ah, o cooldown tá reduzido. Daqui a pouco a gente vai ter... Tem pouco tempo. Tem outra. Tem, tem outra, tem outra, tem outra. Mas vai dar tempo. Cadê a outra? A outra é lá na frente do... Do banco. Aí, eu vou ativar de novo. Pronto. A essa altura eu tava esperando que você estivesse estourando a disposição de... Vai, 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 vai. Ih, vai. Falta 25. Maralho. Pum. Foi? Não. Não. Foi quase. E é isso que conta. Digamos que foi leitinho, Rambos. É. Leitinho, não. Tira na cabeça o canal. Aqui tem como passar ponto? Tem não, né? Não. Devia, né? É. Queria. Pra quem joga o MW3, vem pra cá, vai ficar meio perdido também, né? Porque lá dá pra guardar as coisas, né? Tem as bolsas. Caiu o jogo perfeito, né? Mustang C, ele tá bem fraca. Deram um nerf. Tem Mustang C, ele? Tem. Tem que usar a GS45 que faz o cap dela. Mustang Sergio. ie, この方法to. Tem que usar a usar o horm Warszawa. Tem que usar a掉 guideline, né? Tem que usar a A primeira partida já está bem em giro. Tem que gastar para ajustar a borda da tela. Mudim tem que ajustar a borda da tela. O meu round está em cima da minha sucata. Ainda aí, que eu não usei. Não usei não, ainda não usei. Pegou? Peguei. Aí pessoal, stick nos zombies aí. Espoiler, o Rick Tothen não está na casa aqui. Não, é muito estranho, né? Que nem a Samantha aparece. A história do jogo está mal explicada ainda. Não, é porque não tem fala, eu acho. É. Não tem como ativar ela. Mas isso aí não é brincadeira. Parar, tem música até pro streak. Ah, não. O cara falou alguma coisa. Isso aí, galera. Roda, roda. Baixa instantânea. Nada dessa arma aí. Não tem multiplayer. Baixa, mudinho. Mudinho, o meu também estava com o round ali. É só mexer na área segura, diminuindo ela. Sério. Tá entendendo isso aí do round. O que os caras estão falando assim? Meu round está normal. Olha o Fobb aqui, ó. Vamos botar 120, então. Façam pedacinhos deles. Peguei o azul. Cadeira, pega o desafio da Samantha aí. Tá. Calma, é que eu vou ter um pouco. Meu Stang Servio. O Stang Servio. O Stang Servio. Não tem o Stang Servio. É matar ou morrer. Já dizia um velho ditado. É assim que se vende. É assim que se vende. Ou não. Tá indo na caixa? Desafio dessa manca. Então vocês, vem pra cá. Elimine os zumbis enquanto estiver dentro da área marcada. Pô, eu tô dando bobeira. Espera eles entrarem na massa, na área. Eu não fico. Paralho, quanto lixo. Tá aqui o Kazimir. O Kazimir me chocou o caralho. Cadê? É. Você é realmente uma... Se apertar, solta. Será que eu vou acargar? Cadê a munição? Foi pro caralho também. É, então. É isso que eu tô falando. Não veio a munição, pô. Sim. Ah, pô. Ah, tá bom. Pega ele. Tô sem munição, acho que compra aqui. Caralho, o general tá falando bem do jogo, não acredito. Quem é general? O cara que conseguiu... O cara que conseguiu... O cara que conseguiu uma vez mamar o próprio pau aí. E aí... Não, tá descuindo. Caralho, cadê a munição, parceiro? Mudinho fala, tá errado isso. Esse muninho é diferente. Ele fala e o meu marido. Caralho. Aí mostra... Energia total. Caralho, cadê? Alguém marca uma munição pra mim. Caralho, cadê? Gente, tô sem munição. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tem três. Abominação. Matei um. Não, peguei. Ó, agora tá vindo tudo. Mangre, abominação, né? Ó. Foi leitado. Foi leitado aí, ó. Meu Deus, tem três abominations aqui. Foda-se. Ah, te levantaram, não? Tem mais reforço. Cara, tá confusão aqui enorme. Valeu, moito. Alguém salvo o Michonne, pô. Ah, eu tô vivo. É. Tô salvando a cadeira aqui aqui, ó. Tô ajudando aqui. O que é isso? Ativa essa merda aí, pô. Agora sim. Obrigado. Obrigado. Estou falando que você mudou para Chico Chico Bahia. Entendi nada. Você mudou de casa? Agora você mora em Chico Chico Bahia? É. Grupo pequeno na verdade. E fiquei em Nova Zelândia. Grupo pequeno em Nova Zelândia. Está caindo um troço do céu mesmo. Está caindo um zumbi do céu. Alguém está usando o especial? Não. Alguém está usando. Está chovendo zumbi, pô. Estou usando nada. Está caindo um zumbi do céu. Está caindo um zumbi do céu. Está caindo um zumbi. Está caindo um zumbi do céu. Está caindo um zumbi do céu. Está caindo um zumbi do céu. Para lá. Agora eu sou pique. Vou voar. Vou voar. Vou voar. Vou voar. Calma, calma. Estou gravando de novo. Deixa eu ver se eu vou com ela também. Ela não está planejando não. Ah, não. Deixa eu ir para o lugar. Será que ela é só um papi? Corralhinho. Caralho, corralhinho o nome da cidade. Pode ser. Ah tá, vai levar, vai levar Ah, tem que trazer pra cá, né Roda aí, roda aí, traz um monte Tem bastante aqui Não mata zumbi não, roda aí, roda aí Tem muito aqui, tem muito aqui Não entra aí não, Master Nem vou usar, não vou fazer papo Porque eu quero usar ela normal primeiro Olha, olha a brincadeira que tá chegando Ué, não tem que matar essa porra Tem que matar na trap Ligou a trap, pronto Só vem, 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 sag A mina do ônibus pegou Ah não Para de matar, para de matar Mata só o Mangler, mata só o Mangler Ah, eu queria pular da trap com ela, tô indo Ah, ela não plana não, pô Sei com o P.K. Punch Eu anotei na sua ficha que você até que dá pro gás Fica deitada Daí ele não pega a trap pra vocês Acabou Aí, Terilo Roda de novo lá fora Roda de novo lá fora Não precisa rodar não, já tá Já subiu a trap Tô quase morrendo Tô deita, deita É, só aquele perro pado viu O combate tá trecho pra caramba 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 O que que tá tirando aí? O Guila morreu? Mata aqui zumbi Vai, 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 vai Mata! Vai, vai, vai Ai, ai Ai, não Não deu Não O que 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 Bahia? Eu posso carregar a arma e o Lugin, carregar a arma? Deixa eu dar um papizinho nela Caralho Levei um susto, nem tava esperando Fijora, cadê você? Tô... aqui não... Olha aqui ó, do seu lado, olha pra mim ó Olha aqui Ah Puta merda Se pular vai mais alto Cadê a rega da minha morena, pô? Não tá, tem que achar uma arma na parede aí Aí, beleza? Tem muitas aí Cinco mil É, ela faz todos os papos também É a rega da minha morena, pô Que picão, picão Pessoal, imaginei pegar ela e puxar essa nuvem aqui, ó Será que funciona? Eu acho que é easter egg no futuro, né? Ó Ó Vamos continuar um pouquinho mais Continua, pô Se morrer ainda ganha justiça Quarenta, quarenta, pronto Vamos ver como a gente quiser Vamos camperar na brincadeira lá É, o mudinho Se... com o spot dele ele não morre É só ele ficar... usando... sugando, 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 sugando Eu vou abrir essa porta aqui Mas você falou que não ia pra abrir Ah, abre aí, abre aí Agora abre, foda-se Vamos lá pro spot Tem que dar a maior volta, pô Dá o tiro carregado com ela Então, apertei o... como seria o L2 Aí deu esse tiro agora, entendeu? É, ele explode Nossa, vocês vão ficar onde? No... no... no teto Não é mudar aí mesmo? Você tá indo Para, para Cara, é simples, o mudinho Você segura um lado, a gente segura o outro Só vem zumbi de dois lados Fica sugando, sugando, sugando Eu seguro, você puxa Tô com um papinho Mudete, tem um passo da música aí, ó Na igreja E aí, ó Caramba, a minha sombra, a minha sombra, a minha sombra E aí, ó É aqui Fica aí, mudinho Isso aí, isso aí, fica aí Fala, mudinho É isso aí, ó Fala o treco Tem todo spot de dia aí, rapaz Fala, fala não Paralho O mangle tá me pegando ali Pega aí Eu pego ele Pega aí Pega aí Ué, tô apanhando o ferro Ué, tô apanhando o ferro Ué, tô apanhando o ferro Um ranger Recarrega, demônio Recarrega, demônio Que assim Não quero recarrega Ai, tá vindo Tá vindo Tá vindo Pega aí Quanto Quanto da pesquisa a gente fez Pega aí 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 aid Ali não pegue Cai Pega aí Pele Para, por favor, senão Tem que se o mangle Cierraら a mangle Boa Primeira queda do moleque Perdi vários pães Esse lugar é mó bom E é só um tiro É só um tchunfo É Eu tenho 100 de munição Vou para 9-9 É só um toque Cara, teve extração A gente vai para a próxima Para a próxima a gente vaza Almoçar é esse chico de novo Valeu Rafa Almoçar na hora do café Tô apanhando Eu tenho que ficar num espaço da hora aí Senão eu não pode Baixa crítica A rei ganha baixa crítica Eu paro de matar? Não, isso aí é baixa crítica Não tá contando? Baixa crítica é só headshot mesmo Vou parar de matar Continua Tô apanhando Aí ó Os lumbis vão bater Muitos atirem eles aqui embaixo Ah, mas não cheguei não Bora, mano Não Ah, eu tenho que parar de fangar Não Fá 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 F F F F F F Esse foi, né? Foi, né? Cara, a chegando tá boa mesmo. A pica da minha morena. Porra, que picão. Virou um round? Uhum. Cadê essa recompensa? Monk. Com essa arma. Ao de 100. É verdade. E tá só no PAP1. 100. 100? Eita, toca o bagulho da música que eu tenho aqui na igreja. E é igual? É, não sei. É, vai tentar ativar música, né? Não sei o que é, mano. Eu só apertei ele, parecia suspeito. Não sei o que parece isso, não. Parece isso. Peru. Hoje tá correria no trampo. Tá maluco? Pesca. Aí o almoço sai tarde mesmo. Pessoal, alguém já sabe como ligar a música aí? Tira na cabeça o canal. Vocês que estão jogando pelo YouTube desde de manhã? Né? Porque o pessoal que tá jogando pelo YouTube aí já... Fica mais de perto do que tá jogando, né? O pessoal que não gostou, pô. Vê o menino jogar aí. Procura na internet pra nós. Ah, esse aqui virou virado, né? Ih, se apertar um pouco ele vira. Tá seguro que eu vou trocar de controle. Como que verifica a arma? Ai. Eu acho que é pra segurar pra esquerda. Vai vir uma dessas aí, vai ser a inspeção. Mata, mata, mata. É a pica da minha morena. Ligione, dá uma olhada no meu headshot. 820 headshot, beleza, minha querida? Sabe que não dá pra ver, hein? Ué, o problema é o seu aqui. 667. Ô, louco. Então, eu e você, então. Oi? Eu e você que quer pegar headshot. Paralha, já chegamos sim. Parece um Cheetos. Tô te alcançando, beleza? Tô te alcançando em nível, já viu? Já viu que nível que eu tô? Nossa, a camuflagem é horrível. Nossa, eu tava com 14. Tô me dando. Caramba, que feio isso aqui, cara. Isso aqui. Mas eu fiz aqui em cima. Eu não faço possono. Espera aí. Laboralho. Viat ganha equipamento aqui. Vai matar. Pode matar aí, senhor. Vai matar aí. Vai matar aí mesmo,iváquio equipamento. Ele dá equipamento aqui. Aqui ó. Nasceu gostoso aí. Vai matar com granada. Explode Ariat ganhando ele. Estoura? Eu gastei a munição dela e não estoura Estou saindo aí Eu gastei a munição e não dá algo especial Paralho Cara, deu especial nela e não matou Você só tira metade aqui É É É Pô, ia ficar uma câmera bonita ali, uma cena bonita se eu matasse Macaco e equipamento, né? Vou tacar macaco aqui É Olha o macaco Eu sei, eu sei, desculpa Essa foi a parte base Você atingiu o escalão e uma moleza Vocês estão matando o que está ganhando aí? Estou Não, não estou tentando Não, é uma... Matei, joguei monte e joguei molotov Só que esse round também é mais difícil, né? É Ah, vou tentar matar esse abaninho aí A abaninho está aqui dentro também Caralho, eu rosquei na porra Filho da puta, eu quase morri É o Bell 6? Sim, estamos no Bell 6 Tem um na parte de trás do motel Estou sem equipamento, eu tenho uma parede de matar, né? Ah, não vai dar não Tem uma parte de trás do motel E outro perto do banco, embaixo de um banco Ah, tem um motel aí É, tem um motel aí, pô É, é onde monta a gente Cara, essa animação da gente Gansugana é maneirinho É, olha Não, os caras vêm rodando, olha É muito maneiro Caramba, 45 mil pontos Vou dar uma papi nela Ai, quem morre é Bi Puta merda É Bi O Mangler não parece que É o mesmo dublador do Nikolai, não? Eu não sei Porque o meu inglês está parecendo que é o dublador do Nikolai Ele está parecendo que é o dublador do Nikolai Tudo bem Ah, não tá, não é? A gente tá indo longe do Tione A gente tá indo longe do Tione Tô tentando dar joy na gente Morre, Demônio Morre, Demônio Ah, a gente tá indo longe Ah, eu tô tentando... O Mungle é difícil de matar. Quase já chegamos. Olha, eu tô ficando sem placa. Bom, agora tá com o PAP 3. Deixa eu ver se eu vou voar, hein. Ah, ela não voa. Não faz planar. Deram mole aqui, hein. Deram mole, entre arte. Ó. Ouvi a parada da música aqui, hein. Alguém ativou a música aí? O negócio da música? Eu ouvi o coelhinho por aqui. Eu tô escritando também. Ou foi a máquina? Eu tô escritando também. Ou foi a máquina? A máquina esqueleto faz barulho também? Acho que faz, cara. Feião, mané. Puta. Esse ia ser o Paralyzer? Caramba, cadê a extração, maluco? 36. O parceiro explicou onde tá o negócio da música, só que ele subiu com o Kinex. Ele falou o quê? Não, o cara falou pro Budinho aí, pô. É um headphone aí embaixo daquele banquinho. Banquinho da onde? Ah, onde eu tava, pô. Onde que eu tava, que eu já esqueci. O parceiro explicou em japonês o bagulho? Deixa eu ver. Embaixo do banco ali. Ah, tá. Acho que eu vi. Aí. Ah, filha de uma puta. Ah, filha de uma puta. Uma das contagens desse trabalho que eu já faço. É isso aqui. Acho que alguém ativou. Mas é isso ali. É realmente. Que inserção foi, Jeff? Chegando lá. O Master não tem uma Transito Dine. Quase que eu testei, cara. Deixa eu testar agora. Como é que eu tô sem bilinais? Ah, mas... A primeira vez no combate. 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 É. Ai. Rapaz de eu cair. Escapei. Escapa, mudete. Ficou sem blindagem. Cara, os manguei tão fortão. Nem a Trap mata instantâneo eles. Eles tão muito fortes, mano. Boa noite, mudinho. Boa noite, Kennedy. Como vai? Melhor agora com a vossa presença. Só falta você dar join pra eu ficar mais feliz ainda. É ou não é, gente? Só falta o HTN que dá join aqui que... É perfeição, né? É. Onde é que tá o outro lado da música? O que o parceiro falou? Pessoal, onde tá a música? Do banco a gente viu. Paralho? Paralho. Me chamaram no Hadouken aqui. Caramba, dá pra subir aqui? Pica. Ei, Kennedy. O que você achou da minha arma rosa aqui? Será que eu sou? O que você achou da minha arma rosa aqui? A camuflaje é a de menos. Estou preocupado com as outras coisas. Pum. Ativa a extração ou não? Bora, vambora. É lá no prédio do meu. É aleatório. Paralho, que isso aqui que tá me dando mal dano? Isso aqui. O meu foi na rua uma hora, o outro foi no prédio. O outro foi lá em cima. Ah, é no prédio agora. Entendido. Passarou a caminho. E eu tô sem... Ó, lembra que tem que matar todos os meus. Se você não matar, para. Deixa eu pegar aqui. Se você não matar, para. Deixa eu pegar aqui. Mas não dá pra usar de copo aqui, não? Recarrego? Quer ver de novo? Ah, me tome no cu então, mano. Ah, tá subindo. Caramba, eu tô viajando. Vai pra extração, município. Não vai parar. Cadê aqui? Não dá pra subir? Puta merda. Vai falhar. Calma aí. Vou pegar aqui a parada. Não tem bala, pera aí. Cara, coloquei duas torretas aí, meu irmão. Só ficar aqui no meio. Fica aqui no meio, porque a torreta tá matando o zumbi. Eu tô no chope aqui. Não, é verdade. Deu bom. Zumbi restante, um. Nossa, a torreta arregatou o zumbi aí. Cadê o zumbi, né? Ah, nossa. Estoura, estoura o bagulho nele, vai. Vai demais. Vai rápido, vamos. Deu especial, né? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vai, dá tempo não. Vai, 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 vai. Aí. Não deu. Não deu? Não, não. Ah, valeu. Tinha que ter explodido do lado dela, a porra da bagulho. Eu estourei na frente, pô. Não estourei, estourei do meu lado. Nem acertou ela. Então perdemos. Perdemos. Essa arma aí é meme. Parada. Porra, 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 baixa crítica do cadeirante. Não, e ele apareceu por último. Não, esse foi sacanagem, esse bicho agora no final. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.